Todo neném Tem cara de joelho, todo neném gosta de comer com a mão E quase todo neném nasce com pouco cabelo e nem pinteia, não Todo neném é o mais engraçadinho Mesmo se acorda a casa inteira, chora tão bonitinho Todo neném tem coleção de mamadeira Só que você neném Só que você meu bem Será a mais inteligente, criativa, brilhante Dirá coisas divertidas a todo instante Você é a pessoinha que a gente sempre sonhou É o amor que a gente tanto esperou Todo neném Só fala nenénês e todos acham que entendem como se fosse português Todo neném faz coisas que sempre surpreendem Só que você neném Só que você meu bem Será a mais inteligente, criativa, brilhante Dirá coisas divertidas a todo instante Você é a pessoinha que a gente sempre sonhou É o amor que a gente tanto esperou Todo neném Todo neném adora sopa de abobrinha Mesmo se cospe tudo na roupa da madrinha Todo neném é redondinho igual ao mundo Se chora é porque sono dói Se chora é porque fome dói Porém isso é coisa de todo neném É o amor que a gente sempre sonhou Na, na, na 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 Miu-deza, pedaço de gente Cheia de história Olho aberto e boca Feita de perguntas Onde está? O que é? Por que sim? Por que não? Tô com fome de macarrão Miu-deza, pedaço de gente Já está crescendo Feita de abraços e bolo com fermento Eu corri, eu fazi Eu não quero, eu não vai Eu não chora quando cai Miu-deza, pedaço de gente Cheia de história Olho aberto e boca Feita de perguntas Onde está? O que é? Por que sim? Por que não? Tô com fome de...